Mas é que o tempo tá passando, mas tá na memória Mano, astronauta baqueando o baile da VJ Puxando um bonde pesadão de 80 vagabundo Quando S3 mandava rimaca, fazia barulho Conquistando sempre o respeito de todos os amigos Porque pra gente é o exemplo certo de bandido Conquistou o nosso complexo sempre em união E dando o nome da quadrilha de constelação Mas parecia que sabia o que ia rolar E sendo assim instruiu bem o mano TH Pra hoje tá levando em frente a firma do facão E superar com pulso firme aquela ocupação E hoje todos os amigos tem que se unir Porque o que o mano construiu ninguém vai destruir E todos nossos inimigos que se aventurar Vão conhecer os talibãs da tropa do TH Pode vir, todos os velhos que tão fora daqui O que nós temos é só meota e a cá Antes de vir escuta o que eu vou te falar Respeito o terceiro comando Pode vir, todos os velhos que tão fora daqui O que nós temos é só meota e a cá Antes de vir escuta o que eu vou te falar Respeito o terceiro comando Pode vir, todos os velhos que tão fora daqui O que nós temos é só meota e a cá Antes de vir escuta o que eu vou te falar Antes de vir escuta o que eu vou te falar Respeito o terceiro comando Alemão não tenta não, porque nós tamo pesado Mais de 80 maçarico baqueando destravado Fundamento é o facão no complexo do astronauta A TH montou o esquema, um fuzil encadentado Se os acessos tá minado, no miolo é a gente Tô com um AK de 70 e com um mochilão de pente Fui treinado pelo mano, tô pronto pra combater Alemão deixou bem claro, se brotar vai se fuder O Cru Complexo da Maré, a gente é o Caô B.J. Palácio 3, quem tá é o pescador O G3 tá afiado, o meota tá também A.R. com o tamborzão, tô aqui com o tambor de 100 Se brotar de peito aberto Alemão, 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 alemão tu passa mal Já botou, já botou, já botou, já botou Já botamos a ponto 30 no retão da principal Se brotar de peito aberto Alemão tu passa mal Já botamos a ponto 30 no retão da principal E os Adelaide, na VJ não imbica Desce da pedreira e vem ver a ponto 30 E os Adelaide, na VJ não imbica Desce da pedreira e vem ver a ponto 30